Será realizada na próxima quarta-feira uma assembleia que iniciará o processo da campanha do novo salário 2016 aqui no Sintran. Para falar sobre esse assunto a gente conversa com a Ivanete Ferreira. Ivanete, como vai ser essa assembleia? Qual o horário? Olha, a assembleia é amanhã às 17h30 na sede dos sindicatos metalúrgicos na rua Pernambuco 543. 17h30 em primeira chamada, 17h45 em segunda chamada. A assembleia é onde nós vamos levar ao servidor a resposta do prefeito às reivindicações que foram feitas pelos próprios servidores em assembleia anterior. Então o prefeito ficou de nos dar essa resposta hoje por volta de 17h e amanhã a gente vai levar para a assembleia essa resposta do prefeito e submeter ao servidor se ele aceita ou não a proposta que virá. Ivanete, muito obrigada pelas informações. Tainara Faria para a TV Candidés.